Bom pessoal, vamos lá, a primeira aula do Photoshop Então a primeira coisa que a gente vai fazer é conhecer essa ferramenta Então vamos lá, você vai em edit, primeiro você vai ajustar suas preferências Preferências, geral, então vamos lá, geral, Color Picker, Adobe, Windows, você escolhe, melhor deixar como está Normalmente a gente não altera, ele vem de uma forma que pouquíssimas coisas a gente altera Próxima interface, você escolhe as tonalidades, no caso também está mudo A linguagem está em inglês, tudo bem, normal A área de trabalho, também normalmente não se mexe em nada, deixa do jeito que está Você tem as opções, Auto Collapse, Iconic Panels, Auto Show, Hidden, Abrir Documentos, tal, tudo que está funcionando normal Opções, Show Transformations Value Um detalhe, tá gente, eu não falo inglês, então se você percebeu lindo aqui, falou inglês errado É, com certeza, porque eu não falo inglês, então não é isso que eu estou ensinando aqui também, tá bom? Então vamos lá Aqui, para você conectar, né, e sincronizar suas coisas com a Creative Cloud Eu não uso isso Image Preview Save Original Folder, tal Automatically Save Recovery Isso é interessante, então deixa ele vir por default, salvar uma cópia de segurança cada 10 minutos Deixa do jeito que está Adomir Camera House Port Files Files, também Maximize PSD e PSD File Compatibility Compatibility Então, maximizar a compatibilidade do PSD e PSB Os arquivos, né No caso, como é um arquivo gigantesco do Photoshop Ele é salvo como PSB Bom, você pode me colocar para perguntar Ou nunca fazer isso Ou sempre Eu deixo como sempre, porque Eu sempre estou usando esse tipo de arquivo Então, me enche o saco Realmente é um saco Toda hora ficar aquela pergunta Você quer fazer isso? Quer fazer aquilo? Enfim PNG, você exportar com transparência, sim? Por que não? O PNG, o que é legal dele é a transparência A performance, eu deixo aqui no máximo Mas o ideal é você sempre deixar em 80% Tá bom? É, o adequado, né? Mas você pode deixar no máximo Não tem problema nenhum Use Graphic Processor Se você tem uma placa gráfica Ótimo No caso aqui, no meu computador O meu computador é bem básico Cursor Você pode deixar no Standard Aparece esse pincelzinho Aparece esse pincelzinho Com precisão Ou brush normal Ou maior, né? Mostrar lá dentro o que acontece Eu normalmente deixo aqui mesmo E os outros cursores E os outros cursores, né? No caso, aquele conta-gotas Eu prefiro que tenha precisão mesmo Vou apontar Transparência e gamu O que é isso? Quando você abre um arquivo Que tem transparência Essa imagem é que aparece A imagem de fundo Representando a transparência Então você pode alterar essas cores aqui Aqui também Normalmente eu não mexo E normalmente ninguém mexe nisso Unidades Você pode trabalhar com as unidades pixels Polegadas Centímetros Milímetros Pontos Paicas Percentual Normalmente eu deixo aqui Percentual Porcentagem Por quê? Porque eu uso muito a ferramenta Ações Que lá na frente eu vou mostrar pra vocês Como é que funciona E é adequado que deixe as medidas aqui Agora, às vezes, você precisa fazer um documento Em centímetro Milímetro Isso quando você vai criar o documento novo Você não precisa vir aqui mexer Você já na criação do novo documento Você já pode definir isso também Então não se preocupa com isso A resolução de impressão A resolução de impressão A resolução de impressão 300 pixels 300 dpi E a resolução de tela 72 É o normal mesmo Guias Grade Tudo mais São cores aqui que são bem incomuns Em imagens gráficas Que é já pra não dar confusão Quando você puxar uma linhazinha Na interface Ela não Você não se atrapalhar com elas Então, normalmente, deixa eu estar quieto Aqui A gente Escolhe Como é que se fala Conexão remota Conexão remota Do No Photoshop Que também Pra mim Não interessa Aqui também são Pequenas coisas Usar o texto Plastisiático Smart Codes Missing Show Fontes Names in English São coisas bem técnicas Também não mexe em nada Aqui que não precisa No caso do 3D Você Pode ligar o Multitone 3D E Enable Design Space Preview Também não precisa mexer nisso Tá Bom, basicamente A interface é isso Você Dá duas ou três coisinhas Aqui Que você mexe Mas não precisa Clique em OK E aí você já sabe Edit Preferências Se você quer mudar alguma coisa History Log Não lembro de ter mostrado isso Você pode salvar um log Do histórico Né Ou não Bom É isso Tá certo OK Então você tem aqui Todo esse menu No Edit Color Settings Normalmente No Brasil Eu vou te falar Eu até hoje Eu nunca vi Ninguém exigir Nenhuma gráfica Mesmo as grandes Exigir Eu quero As cores Em RGB Adobe RGB 98 C Micra Nunca vi Eu não sei Se é porque A gente Tá fora da realidade De pressão Ou O mundo Trabalha isso O mundo Trabalha assim Ou E aqui tem Essas opções Só por ter Ou se realmente Aqui a coisa Funciona diferente Eu imagino Que seja A segunda alternativa Que aqui O pessoal Não é tão Detalhista Como deveria Então nunca vi Ninguém exigir Nada Desse tipo de coisa Era uma preocupação Que eu tinha muito Mas Na prática A gente aprende Que Não é bem assim Pelo menos no Brasil Não é bem assim Então É outra coisa Que eu não vejo Bom A gente vem aqui Em File New Ou Ctrl mais N E você Cria um novo arquivo Só que ele vai Te perguntar o que Ele vai pedir Pra você colocar Um novo Novo nome Né Então Vamos colocar aqui Documento Que tipo De papel Que você vai usar Formato Né O default Do Photoshop Mesmo O tamanho De papel Americano Né US Paper Tamanho de papel Internacional Que é o A4 Tamanho de foto Que é 10 por 15 Da web De mobile E app design Filme e vídeo Isso aqui Cronografia Eu não sei O que é Artboard No caso Se você vai fazer Aquele intercâmbio Se você usa muito isso Illustrator Né É interessante Você Dependendo do que você vai fazer Você usar o Artboard É bem legal Essa conversação Dos produtos da Adobe São bem legais Então no caso de Artboard Se você for usar muito o Illustrator Agora não precisa ser Artboard Ah só porque eu vou usar o Illustrator Eu vou usar o Artboard Não É bem específico mesmo Pra usar isso aqui Tá Então você pode usar um Papel internacional Que é um A4 Tem aqui as medidas Que estão em milímetros Não vou mexer nisso A resolução de 300 300 DPI Na verdade Pra impressão 150 é o suficiente Tá Outra coisa Que eu Que eu quero falar Pra vocês Na hora de salvar o arquivo Tem muita gente Que aprendeu o seguinte Ah Deixa o arquivo Por exemplo Você vai salvar um arquivo Isso acontece muito em agência O cara faz um arquivo Com 2 metros e 50 Por 2 metros Aí ele fala assim Deixa ele no tamanho original E reduz Pra 72 DPI Que aí beleza O arquivo fica pequeno Você não vai ter problema nenhum Mas eles não aprenderam Que o inverso também funciona Né Claro Com suas limitações Mas você pode Deixar esse arquivo Que tá com 2 metros e meio Por 2 metros Com 72 DPI Você pode ganhar mais no tamanho Se você reduzir ele pra 25 centímetros Por 20 E deixar com 600 DPI Percebe? Então 72 2 metros e meio Por 2 Olha aqui O arquivo vai ficar com 114 MB Se eu deixar Ele com 25 Por 20 E com a resolução De 600 DPI Que eu não perco Na qualidade Tá? Eu posso mandar imprimir Esse arquivo Ele fica tão bom Quanto Da outra forma Só que aqui Eu ganho mais espaço Eu tenho só Praticamente 80 MB Mas os produtores Assim O pessoal de agência É meio cabeçudo Nessa parte Eles realmente Igual o cavalo Quando você coloca a viseira Não Eu aprendi assim Sempre foi assim E vai ser assim E pronto Bom, enfim Se te falarem Pra fazer isso Na faculdade Lá onde você está estudando Tudo bem Mas você já está sabendo Que o inverso Também funciona Tá? Agora Você não vai reduzir Uma imagem dessa Pra 10 centímetros Ou pra 5 centímetros Isso aí também Não vai funcionar Entendeu? Tem a limitação Né? Mas Se algum dia Você tiver a oportunidade Você já está sabendo Que esse inverso Também funciona Tá legal? Só a título de curiosidade Bom, vamos deixar com 300 dpi Ok A gente criou o arquivo E na próxima aula A gente vai estudar o que? Os menus E conhecer as ferramentas Tá bom? Então obrigado Por ter assistido E até a próxima Tchau